Como tradição da casa, já estamos na nossa quinta edição dos vídeos mais engraçados que marcaram Moçambique e sem fugir do nosso dilema, os vídeos listados aqui decorem de algumas entrevistas realizadas e desta vez temos um... Não, temos uma convidada especial de Angola que entrou em grande estilo. Será que ela desbanca a dona Mazamera? Estás preparado? Sim. Então sem mais delongas, vamos conferir os top vídeos engraçados que marcaram Moçambique, parte 5. Mas gente, se você não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e até o sininho de notificações. Eu não esperava depois de tudo o que aconteceu comigo, mas eu digo, vocês povo, são os meus padrões. Sem vocês povo, eu não sou nada. Até o presidente Inuso já disse. O Lili... Sem vocês povo, eu não sou nada. Sem vocês povo, eu não sou nada. São quando os povos... Eu não falava bem mesmo. Sim, sim. Conhece quais são os pronomes pessoais? Sim, sim. Quais são? Os pronomes pessoais são aquele... Ai, oi... Aprendeu matemática? Não, matemática não, sou ciência. Ciência? Ok. O que é a natureza? A natureza é aquele que protegea. O TGE. O que é o teto? O que é o teto? O que é o teto? A natureza é aquele que é o teto? A minha casa não salvou, não saiu nada, inclusive a minha moto, tudo ficou abaixo. Apenas saí com calcinha e a minha família também saiu com a saia. Com três crianças conseguimos escapar. É algo inconcebível, mas que nós temos que tentar nos adaptar. É como diz o Charles Down, a espécie que nos adapta na turra morre. Abre e prova, eu me diga o que sente. Água. O liine. É água. Não tem sabor? Não, 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 não. Ah, digo obrigado Jesus. Jesus, prove. É água. É água. Sim. Esse sinal de que já foram libertos. Diga obrigado Jesus. Fica feio! Fica feio! A senhora, por favor, o que é que nos pode avançar em torno daquilo que foi este processo de votação, visto que nesta mesa já está praticamente concluído este primeiro, já foram, os dados parciais já foram, sim, fixados. Boa noite, aqui, Rosa da Flora Mulhane. O processo de votação, creio que tudo bem, pelo visto, estamos a terminar o processo de coisa dos boletins, todos apurados, de coisa dos documentos, de coisa, o parcimento, o parcimento, o parcial já está tudo legal. E só falta o coiso. Há muita poeira neste tudo, mas muita poeira. O coiso. O apuramento parcial do AR. Volta, Frelimo! Volta, Gakamam! O partido do Renamo não vem para mudar tudo o que a Frelimo fez, mas sim para aumentar as dificuldades. Amigo, ninguém foi nascido depois da República. Eu posso desir o país. Esta casa. Houve uns trontos porque é o contrário que batendo no contrário, depois só romperam a chapa, assim que romperam a chapa, diretamente já do quintal. E esse cara vir sem atenção e eu fiquei guinando e o cara bateu aí. O que eu vi é isso. Vi é o pulululululul. P Dilulululul. Eu aí, levantei. De cá. Duranta noite. Não há onda de criminalidade aqui. Tem, tem. Bar friendly costume fazer ação aqui, de noite. Roubo. por causa do escuridão até socorremos porque ficamos com cães é que já nem é cães é canhões que estavam a fugir ah eles são um bicho de bolha aquele cão ali mesmo, 50 quilos de pés é um cão que assusta os mesmos dois da casa nem estavam a sair Mas a mera se freu quase três vezes não duas vezes ou três vezes três vezes né Mas a mera se freu Espero que tenham se divertido muito Como diz a Melancia de Moss Sem vocês povos, eu não sou nada Já somos mais de 40 mil inscritos No canal do Youtube e muito obrigado Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos E deixar nos comentários o vídeo Que achou mais engraçado Tchau